Voltamos e vamos ao vivo direto a Brasília, onde a presidente Dilma Rousseff faz um pronunciamento neste momento. Vamos ouvir. A ministra, por exemplo, cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos, os senhores cinegrafistas. Queridos companheiros, companheiras, amigos, amigas, mais uma vez o povo brasileiro me honrou com a sua confiança ao me dar a vitória nessa disputa de primeiro turno. Na nossa trajetória é a sétima vitória, duas da primeira eleição do presidente Lula, duas da segunda eleição do presidente Lula, duas da minha eleição e agora uma nesse primeiro turno da minha reeleição. Olha, gente, minhas primeiras palavras ao celebrar essa vitória são, antes de tudo, de agradecimento, porque a gente tem obrigação de agradecer. Agradecer ao eleitor, à eleitora, aquele eleitor e aquela eleitora anônimos, que saíram de suas casas e foram às urnas registrar o seu voto. Sintam-me como se deles, e aí eu me sinto fortemente como se deles eu tivesse recebido uma mensagem, um recado. Um recado simples, um recado que diz que eu devo seguir em frente, que eu devo continuar nessa luta junto com cada um desses eleitores e dessas eleitoras para mudar o Brasil. E aí, eu quero iniciar minha fala também, agradecendo ao nosso vice-presidente, meu companheiro de chapa, meu querido Michel Temer, que depois de ter sido um grande vice, se transformou num incansável e aguerrido militante, fervoroso militante, que andou o Brasil defendendo o nosso projeto, as nossas propostas e o nosso governo. Agradeço também ao PT, o meu partido, e aos partidos aliados, o PMDB, o PCdoB, o PDT, o PR, o PROS, o PSD, o PP e o PRB. Agradeço também a rança de outros partidos, que embora não estivessem na minha base aliada, estiveram comigo na luta diária e me apoiaram. Destaco também o empenho dos mais diversos movimentos sociais e também o apoio das centrais sindicais. Agradeço de uma forma muito especial aos queridos governadores, candidatos a governadores, candidatos a senadores, candidato a deputado federal, a deputado estadual, que somaram suas campanhas à minha campanha, em um gesto decisivo de desprendimento e de participação conjunta. Agradeço a luta de cada um deles. E falando em luta, eu quero encerrar meus argumentos, em luta, eu quero encerrar meu partido e dos partidos aliados. A quem eu reconheço o empenho em todos os cantos do nosso país, em todas as cidades, em todos os municípios. Agradeço esse apoio e esse calor que, quando a gente chega num lugar, nos é transmitido como se fosse um abraço muito fraterno. Faço questão de também agradecer a uma pessoa, ao nosso querido líder, companheiro e amigo, o presidente Lula. Sem o presidente Lula, eu não teria chegado onde cheguei, não teria conseguido realizar o meu sonho de ajudar a fazer um Brasil melhor. Como a gente dizia, desde a luta pela resistência, nós dizíamos uma coisa, a luta continua. E eu quero repetir isso aqui, a luta continua. Uma luta que, sem dúvida, será mais uma vez vitoriosa, porque é a luta da maioria do povo brasileiro. O povo unido jamais será vencido! É, depois da luta continua, tinha de ser, o povo unido jamais será vencido. Essa luta é a luta dos construtores de futuro, construtores de futuro, que não deixarão jamais o Brasil voltar para trás. Essa foi uma campanha que foi, no início, marcada por uma tragédia, que foi a morte do companheiro Eduardo Campos, que esteve junto conosco no meu governo e no do presidente Lula por muitos anos. Mas, nós temos de seguir em frente, por isso, eu quero dizer para vocês que eu entendi claramente o recado das ruas e das urnas. O principal recado que eu recebi, que é um recado que me orgulha, me estimula, reforça as minhas convicções e as minhas energias, é que o povo brasileiro anseia por mais avanços e disse que vê, no projeto que eu represento, que vê, nesse projeto, a mais legítima e confiável força de mudança. E que é uma responsabilidade que nós, que defendemos esse projeto, temos de assumir perante a história. A maioria dos brasileiros votou dizendo que a melhor mudança, a mudança mais segura, é acelerar e melhorar o Brasil que nós estamos construindo. Eu sou a primeira pessoa a querer mais, a querer fazer sempre mais. E quero dizer a todos os brasileiros, que quem conquista, quem conquistou, tem o dever de lutar por garantir essas conquistas e avançar mais. Eu farei todas as mudanças que forem necessárias para que o Brasil, a vida de cada brasileiro, de cada brasileira, melhore cada vez mais. Obrigada. 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 Obrigada.